Podemos. Qual é a minha aberta? Ah, deixa eu ver. Essa aqui. Não, é a robótica. Ah, perfeito. Não, não, sério, tu perguntou, tô zoando. Não, pergunto. Jura? Achei que tu tava me zoando. E eu tô... Caralho! Que coisa? Que coisa? Formiga, eu vou começar o programa, posso? Por gentileza. Ah, obrigada. Achei que os meus livros já tinham começado. É, então, é isso. Porque às vezes eu começo, tu diz, Ih, tu começou o programa, porque tu não me avisou. Aí agora você vai começar te avisando que eu tô começando. Só que tu avisou o que tava começando já sendo o começo. Exatamente. Legal. Mas isso valeu ou você vai começar agora? Ai, parem. Olha aqui. Vocês já tão vendo as figuras que tão aqui atrás da gente, tá? Quem é aquele ali que tá lá no canto, lá? Qual canto? O outro ali. Ai, Pedro. Esse... É a Flamengo e o Corinthians, tá? Pra gente fazer aqui no nosso Maramano. Afinal de contas é o quê? Afinal da Copa do Brasil, Brasil! Então roda a vinheta pra gente fazer esses dois ali. Se a minha filha vir esse vídeo, ela vai falar, a Tainá não sabe de meme. Esse meme já morreu faz tempo. Ai, Pedro não pode... Também não... Você não viu meu vídeo? Eu vi, mas a Pedro já foi. Então, minha filha disse que um meme dura sete dias. É meio complicado. E dois dias depois de ir pro Facebook. Quando... Mas todo dia que ele fizer gol, vai voltar, pô. É, e foi quando eu descobri como é que é isso. Foi uma senhora. É tipo um meme do Haaland. Não acaba nunca, né? Hoje tem que... Vai, vamos começar com os goleiros, tá? Ai, Haaland. Você nem disse. Você falou o quê? Falei em Corinthians? Falei. Que ridículo. Nossa, estamos tudo loucos hoje. É, vamos começar com os goleiros. É Santos ou é Cássio? Cássio tá magrinho, hein, Bruno Formiga? Tá bem. Tá bem. É... É, o campeonato da estética aí deles é enrolado, né? Não, não tô dizendo isso. Tô dizendo só porque ele tá... O Cássio já é mais velho. Tá em forma, né? Tá em forma. É, mas tá jogando muito. O ano do Cássio é excelente, assim. É papo de brigar pra... Se olhar no bolo... É briga pra ser o melhor goleiro do ano no futebol brasileiro. De salto eu acho que foi o dele. Pra se bobear. Porque o Everton é aquela estagnação, né? Tá, né? No alto. Mas eu acho que o maior salto foi do Cássio. Aqui nessa comparação, Cássio. E aí, Vitor Sérgio? Cássio também. Acho que o ano do Cássio é muito bom. Especialmente em jogos grandes. E a gente tá falando de um jogo grande, né? E... E o Santos resolveu a posição do gol no Flamengo, mas nos últimos jogos aí tomou gols que ele não vinha tomando. Torcida do Flamengo... Dando rebote que ele não vinha dando, né? Dando rebote, coisa que ele não vinha dando. Falhando, né? Falhando, então... Cássio. Então tá, então o Cássio leva essa. Agora eu quero ver! É a Rodinei! É a seleção! É a Rodinei! É a seleção! Contra o Fagner! E aí, vence? É, pra mim, nunca houve dúvida nesse voto aí. Talvez se fizesse só naquelas três semanas ali que o Cássio, que o Fagner tava ruim e o Rodinei tava voando, mas, num geral, Fagner. Nós vamos apanhar com esse voto, Fagner. É, talvez, mas é que eu acho que a galera vai muito no oba-oba da... Não, não, não. Por que que vai apanhar? Se hoje o Fagner estivesse no Flamengo... As pessoas dizendo, hoje... Não, então, hoje. Se o Fagner estivesse no Flamengo hoje, ele seria titular no lugar do Rodinei. Certeza! Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Certeza! É, não, eu acho que nesse período aí que o Vitor tá falando, daquele oba-oba todo que o Rodinei até deu entrevista, ó, não tenho nenhuma expectativa de seleção, não sei o quê. Eu acho que naquele período o voto era no Rodinei, mas durou um pouco que o Fagner voltou, estabilizou, e aí... E era muito mais porque o Fagner tava mal também, eu acho, né? Isso! Não, o Rodinei tava voando e eu acho que ele tava assim... Sim, mas não a ponto de ser melhor que o Fagner. Eu acho que naquele momento o impacto dele no time tava sendo superior ao do Fagner, mas eu acho que agora é insuficiente, porque o Fagner volta. Se o Fagner tiver próximo, ele é melhor, e eu acho que o Fagner tá até acima, então... Tá, então já temos dois votos aqui pro Corinthians. Será que serão os únicos dois votos? Não sei. Vamos ver durante o programa. Davi Luiz e Gil pra você, Formiga. Ah, eu acho que é relativamente fácil. O Davi tá jogando muito, e assim, é bem mais ragueiro que o Gil no geral. O Gil tem aquela... Acho que o ponto de mudança dele na temporada é o jogo lá contra o Boca na Libertadores, né? Que ele vai muito bem, mas nem titular... Pois é, nem titular ele tava sendo ali. De lá pra cá acho que é um outro Gil, mas... O Davi Luiz, acho que aí é difícil a comparação. E aí, véi, você é o Davi Luiz de boa? Sim, eu voto no Davi Luiz. Acho que os dois tão jogando bem, e aí os dois jogando bem, a margem do Davi Luiz é melhor. Então eu voto no Davi Luiz. Esse próximo confronto aqui, eu acho que por muito tempo, ia ser um poupa-tempo tranquilo pra um lado. E agora, não sei se vai ser por acaso pro outro. Léo Pereira e Balbuena, véi. É, eu acho que o Léo Pereira está jogando num nível que ele nunca jogou no Flamengo. Acho que o Balbuena chegou ali meio pesadão, meio querendo achar o seu ritmo. Acho que achou. E aí eu vou votar no Balbuena porque acho mais zagueiro que o Léo Pereira. E aí, Flamengo Alá? Eu acho que é por aí. Os argumentos são relativamente os mesmos aí. Inclusive, o fato de estar ao lado do Davi Luiz, eu acho que colabora muito pro Léo Pereira. Mas é aquilo, se o Balbuena tá no elenco do Flamengo e apto fisicamente, tendência, por exemplo, é que a zaga fosse desenhada por Davi Luiz e Balbuena, provavelmente. Então, é isso. Eu acho que o Balbuena, pra mim, o Balbuena ainda não repetiu o mesmo nível que ele teve da ultrapassagem. Acho que assim, não tá igual. Foi o início, mas... E acho que nem vai, eu acho. Não precisa? Não, acho que não precisa pra ganhar do... Ah, tá, tá. Tá, entendi. Eu acho que ele nem vai jogar no que ele jogou em 2015 lá no... Qual a idade? É, por causa da idade. Time diferente. É outro modelo. O time que exige outra coisa. Entendi. O time que aceita, assume mais riscos também. É, vamos pra lateral esquerda. Formiga, Felipe Luiz ou o Fábio Santos? É, não. Aí, também não vai dar pro Fábio Santos, que beleza, fundamental, importantíssimo, mas... Em algum momento tinha até aquela história do rodízio, né? De poupar o Fábio Santos pra situações, não era um rodízio. Era pra ter... Mas assim, o Felipe Luiz não precisou passar por isso. E é mais jogador, então. Tá. É... Se bem que até aconteceu, né, no Flamengo também umas... Em alguns momentos o Felipe Luiz não jogaram. Ah. Não, vai lá. Não, eu queria... Eu vou dizer o meu voto porque aí você resolve. Porque eu vou de Fábio Santos pela regularidade da temporada inteira. Eu acho que o Fábio é muito regular na temporada, mais do que o Felipe Luiz. E acho que sendo peça muito importante no Corinthians, principalmente nos jogos grandes. Você falou do Gil contra o Boca? Sim. Acho que o Fábio Santos foi o melhor jogador daquele jogo lá contra o Boca. Jogou muito, mesmo. E ele jogou o jogo inteiro. É... Contra o Fluminense, na semifinal, na ida ele jogou muito mal. Mas na volta ele jogou muito bem. Então, é... Eu acho que é um cara muito importante pra esse time. É... Esse voto, inclusive, na vez que a gente fez esse confronto aqui no Flamengo e Corinthians, esse voto deu muita polêmica, que muita gente achou, inclusive vários corintianos, e na prática se provou que a gente tinha razão, né? Que o Felipe Luiz arrebentou com aquele confronto. O Fábio Santos nem titular foi dos dois jogos. E o segundo que jogou, não jogou nada. É... Eu acho que, como eles chegam pra esse jogo, se fosse a temporada toda, eu acho que... Embora, embora, o Fábio Santos não tenha sido titular a temporada toda. Em vários momentos ele ficou, e inclusive em jogos importantes. Primeiro jogo contra o Boca, ele não jogou. Primeiro jogo contra o Santos, ele não jogou. Primeiro jogo contra o Flamengo, ele não jogou. Todos os primeiros jogos do Matamata, ele não jogou. Exatamente. Mas é isso, né? É, mas não é porque é um rodízio. É muito claro que é pra ser bovado. E eu acho que esse é um bom argumento, que você já jogou com outros caras. Exatamente. E o Felipe Luiz, que é mais velho que o Fábio Santos, joga os dois jogos. Eu acho que é uma limitação do Fábio Santos. É, mas se estar apto, vale também pro voto aqui, né? É, mas é que o meu ponto nessa discussão, que acho que a gente já teve até, é que o Fábio Santos está apto, porque ele vai pra todos os jogos. A opção do Vitor Pereira, porque ele faz isso com o time em vários momentos, ele já fez com outros jogadores não tão velhos ou experientes quanto o Fábio Santos. A história que você falou de regularidade é bom lembrar também, assim, eu entendo o ponto, mas o Corinthians foi na comissão técnica mais regular com o Flamengo, porque está com o treinador, com o mesmo treinador desde o tempo todo. O Felipe Luiz foi destruído pelo Paulo Souza. É isso que eu estou dizendo. Se você pegar a regularidade do Felipe Luiz com o Dorival, ela é muito boa, num ótimo nível. Então vou votar no Felipe Luiz, porque também é mais jogador. Opa, perfeito. Olha eu bem louco aqui, já estava marcando o Fábio. Tiago Maia ou Fausto Vera, o Vez? Tiago Maia ou Fausto Vera, cara. O Fausto Vera, ele desembarca pra jogar contra o Flamengo na Libertadores completamente perdido. Deu até assim, parecia que ele era o... Sabe aquela imagem do gatinho do Shrek? Ele fica assim, ó. Parecia o Fausto Vera, que não sabia onde é que ele estava. Como ele fica? Que ele fica assim, que ele baixa o chapeuzinho e fica assim, ó. Né? Era o Fausto Vera naqueles duelos. Ele não sabia onde ele estava. Depois a gente viu e viu o grande jogador que ele é, pra mim, melhor do que o Tiago Maia. Vou votar no Fausto Vera. Tá, agora eu fui surpreendido, viu? E aí? Porque eu acho que ele tem esse impacto, não da surpresa, mas do crescimento do cara. Inclusive, desengessando o meio campo do Corinthians, que era algo que precisava. É que eu acho que o Tiago Maia, ele dá um sustentáculo ali a ponto de... Um casamento com o João Gomes, que é muito bem feito, e a ponto de atrasar a entrada do... Vidal. Do Vidal no time, porque não tem brecha mesmo, assim. Não faz a função hoje melhor que o Tiago Maia e tá a briga com o João Gomes ali, que é cruel. Cara, eu acho o Tiago Maia hoje bem importante dentro desse Flamengo aí. Eu acho que, assim, se exige uma coisa do Fausto Vera lá no meio campo do Corinthians, e o Tiago Maia não precisa desse desengessar o meio campo do Flamengo, que já é desengessado. Não é engessado. A palavra não vai sair. Tiago Maia. Desengessado. 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 Pronto. Desengessado. E também... O Miguel vai treinar esse encargo. Desengessado. Desengessado. A gente tá parecendo... Não teve um dia no BBB? Que eles ficaram... Não lembro que palavra era, se eu me lembrasse... Ah, agora eu também lembro que eles ficaram... Também lembro, mas não lembro. Eu também não lembro. Eu lembro do fato, mas não lembro da palavra. Vocês não sei se podiam pesquisar esse fenômeno aí, porque quando a pessoa esquece uma coisa no ambiente, todos os outros esquecem também. Vocês já pararam pra pensar nisso? Nunca vi. Nunca? Parou? Pois lembra. Toda vez que tu falar, faz aquele menino, o outro também não lembra. Ninguém lembra. É um fenômeno, assim, naquele momento, aquele nome sumiu do mundo. É. E depois volta. Mandem nos comentários. Daqui a pouco ela vai lembrar. Alguma vez você esqueceu de uma porra e a outra pessoa também não esqueceu na mesma hora? Isso. Respondam isso, formiga, e respondam pra mim e pro Vitor. Você acha que a palavra era? Que a palavra era que eles ficaram trezentos. É porque agora já vai... É outro momento do mundo, a Lua já girou, Mercúrio nos caralhos. Retrogramar. Mas se for agora, as pessoas que não estão vendo esse programa, fosse uma live, também não iam saber. Também não ia lembrar. Ô, formiga, João Gomes ou Duque Eiroz? Não, aí pra mim é poupa-tempo. Mas é um confronto bom. Não, é bom... Porque os dois são... Mas é poupa-tempo. Eu acho um bom poupa-tempo, João Gomes. Entendi. É assim? Eu não acho que seja poupa-tempo. E lá no Mano a Mano da Libertadores também esse voto deu muita polêmica, eu tive que conversar com muita gente, porque eu converso com as pessoas. Virar voto não? Hã? Pra virar voto? Não, não, não. Pra argumentar, pra defender os nossos votos e tudo, eu boto lá, então eu converso com muita gente. Quem vem questionando, até o cara pode até dizer, esse voto é um voto de burro, não tem problema. O cara começa exagerando, aí eu ignoro. Mas deu muita polêmica e pra mim, acho que de lá pra cá o João Gomes subiu de produção muito, numa curva assim, e o João Gomes subiu numa curva assim, o Duque Heróis subiu numa curva assim. Acho que inclusive o Duque Heróis hoje corre risco de perder o lugar no time pro Maicon em algum momento. Então, pra mim, o João Gomes. Eu acho que ele não vai perder essa vaga, mas eu tô muito na... acho que ele ficou no estável pra um pouquinho, né, subindo de frente pro João Gomes. É, complicou. É Everton Ribeiro ou Renato Augusto, Vitor Santos? Já tá aí, já entrou a cartela. Então assim, só falando, a produção do programa facilitou pra gente. Digo isto, a produção do programa facilitou pra gente. Normalmente a produção do programa sacaneia a gente. Porque se fosse arrascaeta, Renato Augusto, você tava... Não, o voto ia sair, mas ia dar mais trabalho. Diante da produção, essa mãe que é essa produção... Acho que talvez seja culpa por eu estar no presencial, talvez. Mas enfim, isso é outra coisa. Mas, Renato Augusto. É o Renato? Eu não, rapaz. Reinato. O cara perdeu tempo, o cara perdeu mais tempo no Duque Heróis e João Gomes do que no voto Renato Augusto e Everton Ribeiro. Vocês viram, né? Tá anotado aí. Pode cronometrar. Se ele não perdeu mais tempo no voto... Perdeu, não. Investiu. Não, investiu, né? Não tá nem rendendo porra nenhuma isso aqui. Tá assim, só o salário. Não, mas o salário tá garantido. Tá rendendo video views absurdo, né? Inclusive estamos descaminhando para bater recordes aí, viu? TNT e tal. Eu tive umas ideias que foram barradas pela produção pra comemorar a nossa... Pra comemorar uma marca que ou já veio ou virá em breve. Isso. No momento que você tá vendo esse vídeo, provavelmente a gente já... Bateu. Já bateu. Mas vai deixar quieto. Cara, eu enrolei pra tentar ir pensando aqui. Porque o impacto no time, eu acho que pela carência, é o do Renato. Mas o Everton Ribeiro tá jogando num nível muito absurdo, a ponto de decidir jogos, de ser, às vezes, nesse elenco estelar do Flamengo, o melhor jogador do time em momentos, ou num tempo, ou num jogo, ou numa reta final de jogo, e voltou pra seleção. Eu sou muito fã do Renato Augusto, acho que o Renato voltou a jogar legal e isso tem o quê? Um mês e meio? Vamos botar isso? Ele voltou contra o Flamengo na Liberta, né? Isso. No segundo jogo. Bem, como eu sei o resultado disso aqui, e eu acho que 3x0 não é justo... Ah, não existe isso aí, Formiga. Começou. Existe. Começou. Olha o Centrão. É. Aqui é o quê? A pesquisa, né? A pesquisa não vai ser 3x0, essa margem tá equivocada. É, Vitor Ribeiro. O detalhe é que eu tô vendo aqui no celular, dando aquela pescoçada no celular. Ela já botou. Ela já botou o Renato Augusto. Ela já botou. Por que quem vai decidir isso? Eu sou eu. Ela começou o negócio falando... E eu, Renato Augusto! Ela começou falando... Mas eu agumentei em chapa. Isso foi fora do ar ou foi no ar, que ela começou dizendo que queria o Renato Augusto pra seleção? Eu falei fora do ar. Fora do ar. Mas vou falar agora no ar, então. E isso é uma verdade, tá? Eu sou o Renato Augustete. Sei lá como é que fala o negócio aí. Renato Augusto Zete. É. É... Mas assim... Ah, eu vou apanhar por essa opinião, mas vamos lá, porque eu acho que ela é verdadeira. Bom, pra mim, né? Claro. Se eu preciso levar pra Copa do Mundo, eu levo o Renato Augusto e não levo o Everton Ribeiro. Tem zero absurdo. Mesmo que é quem discorde... Primeiro, e acho que esse é um ponto importante nisso, nenhum deles é pra ser titular. É... É... E pra mim, quem entra, quem entraria durante a Copa e mudaria mais o jogo seria o Renato Augusto do que o Everton Ribeiro. Eu acho que o Renato tem mais capacidade de mudar a cara de um jogo, de botar um outro ritmo no jogo, de fazer o que precisar no jogo, do que o Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro, numa coisa muito bem ajustada, ele é muito bom. E acho que ele é diferenciado. Mas o Renato, pra mim, tem a capacidade de mudar completamente a característica de um jogo. Então, Tite... Não, esses três a mais aí, se depender da... Se depender da Tainá e do Ricardinho, esses três a mais já tem 75 jogadores na lista. É? Faz as contas aí. Tu e o Ricardinho, toda semana... O Everton tava na última lista? Já, porra. Se tem uma galera aí, mano. O Everton tava na última lista? Tá. Tá. Então, é só tirar o Everton e colocar o Renato. Eu não tô pedindo vaga pra ninguém. Entendi. De nada. A Timbalada já entrou aí, né? Eu ia levar o Olodum. Você sabe que o Tite assiste a esse programa, né? Eu vou pegar esse forte e vou mandar pro Tite. Sabe que o Tite assiste a esse programa. Assiste lá. É... Arrascaeta... Arrascaeta e Mosquito que... Pouco tempo. Vamos pro próximo. Gabigol com quem? Gastamos bastante tempo com o Renato Augusto. Pra eu falar bem do Renato Augusto. Gabigol e Roger Guedes. O Roger Guedes cresceu muito, 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 muito mesmo. É... E eu sou um jogador que fiz algum... Eu sou um jogador, não. Dois calvos. Eu sou um jornalista que fiz algumas críticas ao Renato Roger Guedes. Mas se eu tiver uma vaga pra escalar, eu escalo o Gabigol, sem dúvida. É. Tem uma comparação aí. O Gabigol pode ter diminuído lá o seu percentual de gol e tal, mas o que ele gera de situação de jogo... É o que ele gera de Flamengo no ano, né? É, apesar disso, né? Que eu digo assim, depois que o Pedro executou essa fase dele aí, fatalmente o gráfico do Gabigol caiu. Só que em participação em gol, ele compensou com assistência, com passe pra finalização, é o tempo inteiro gerando o jogo, toda hora gerando espaço. Eu acho que assim, ele tem um papel muito importante nessa fase. O Pedro vai pra Copa, o Gabigol não vai pra Copa, e eu acho que o Gabigol tem uma participação muito importante no... Um carimbo lá no passaporte do Pedro vai ser com o predestinado lá, tem aquele... 5% o Pedro tem que mandar pro Gabigol, sim. É, uns 10% aí. Entendi. Então, Gab, eu acho que fica... Eu também, como o VES, fiz muitas críticas ao Roger Guedes, pelo que ele tava... Pelo que ele não tava jogando no caso. Menção honrosa ainda. Mas também pela questão comportamental no campo. Ele desingessou pro Roger Guedes. É, não... Ele se desingessou, né? Ele se soltou bastante. O Roger... Não, ele se soltou e assim, ele tá, eu acho que participando mais, voltando mais pra marcar, correndo mais... E tá claro que ele não funciona de... Ele é melhor do lado do que por dentro. Tá claro, tá claro. E aí nós vamos agora, e aí eu acho que é um bom... Assim, acho que tá decidido pra um lado, mas acho que é um confronto de novo num nível muito bom que é Pedro e o Iroberto. É, eu tava vendo esses dias desde quando o Iroberto chegou e tal, o número de participação dele. Demorou, né? Mas na hora que engrenou... E realmente, assim, o Corinthians precisava de um 9. O Iroberto pareceu em algum momento botar em xeque. Será que é ele? Será que não é? Mas eu acho que quando desandou, ele passou a gerar a situação, a fazer os seus gols, a dar uns passes aqui e ali, a mudar até a dinâmica do time, né? A ponto de, por exemplo, ter hoje a melhor versão do Roger Guedes, talvez esse impacte em ter um Iroberto lá. Então, tem um efeito dominó positivo aí na chegada dele. Mas a comparação com o Pedro ainda existe, né? É... Vé, esse é o Pedro e aí, assim, o Pedro deve estar na Copa, né? Como o Formiga colocou aqui. Eu acho que o Iroberto, não pra essa Copa, mas pensando no futuro de seleção brasileira, eu acho que tem lugar pra ele. Eu acho que ele é muito bom. Acho que tá vindo muita gente aí, tá vindo o Marco Leonardo. O próprio Pedro é novo, né? O Pedro se for nessa... Daqui a pouco chegou o Endo que atropelando todo mundo aí. O Pedro, se não se for nessa agora como opção, ele pode ser titular na próxima, por exemplo, porque ele é muito novo. Nessa daí, acho que o Yuri tá muito bem e casando muito bem no time do Corinthians, mas acho que assim, acho que é praticamente mandatório que se você tiver que escalar um dos dois, você escale o Pedro, que é o meu voto. Então, o Pedro vence essa e aí vou dizer pra vocês que não. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis ou cinco. É. Nos times, tá bem equilibrada a coisa, mas vence. Dorival ou Vitor Pereira? Cara, é... Eu vou votar, assim, acho que o trabalho dos dois é muito bom. Muito bom. É... Eu vou votar como, já que a gente tá chegando no jogo, eu acho que ao longo do ano o trabalho dos dois é muito bom, acho que tá muito próximo ali dentro das suas necessidades. Eu vou votar quem eu tô vendo mexer e controlar o time mais nos últimos tempos. Ou desde o... Ou fazendo um recorte desde que eles se enfrentaram na Libertadores. Porque eles se enfrentaram na Libertadores e foi um domínio muito grande do Flamengo. E aí, de lá pra cá, eu acho que o Vitor Pereira trabalhou melhor que o Dorival pra que chegassem mais próximos nesta final. Então, eu vou votar no Vitor Pereira. Fique surpreendido. É... Eu... Não, fui mais ou menos. Porque eu, em algum momento, falei, cara, eu vou votar no Vitor Pereira... Eu falei, né? Tô comigo mesmo aqui. Eu vou votar no Vitor Pereira porque ele é mais constante o ano inteiro, o Dorival chegou e tal. Só que... Precisa ser justo. O ano de 2022 do Dorival, ele é muito bom. Porque o trabalho dele no Ceará já era ótimo. E ele seguiu um desafio que era muito embaçado no Flamengo. Tinha torcedor, alguns aqui até na redação. Largou já, assim, os caras... Cara, o ano acabou, não vai ganhar nada e tal. Teve torcedor do Flamengo que falou, eu só quero chegar nos 45. Isso. E teve que... Não, eu... Verdade, teve. Como é que é isso? Teve, teve torcedor que falou. Coisas que só o Paulo Souza faz por você. Esse somado a... Largou. Não ganha mais nada, esse ano não vai dar e tal. E o Flamengo passou disso a, em algum momento, sonhar com a tríplice coroa e nesse momento com um doblete, que é a Libertadores e Copa do Brasil. Então, o ganho do Dorival, ele é gigantesco, somado a um trabalho no Ceará que era maravilhoso. Tanto que, no ano, em competições sul-americanas, o Dorival está com 100% de aproveitamento, né? 100% de aproveitamento em competições sul-americanas. Verdade. Contando o trabalho dele na sul-americana e na Libertadores. Ele ganhou todos os jogos na fase de gols com o Ceará e ganhou todos até a final da Libertadores. É, dito isto, pra mim é a minerva aí do... Eu acho que o Vitor Pereira teve momentos de muita dificuldade dentro do Corinthians, de questionamento. Fez muito com pouco, verdade, mas o Dorival também fez muito com pouco no Ceará. E o desafio que ele tinha no Flamengo era gigantesco pela pressão. Dorival. Fez muito com pouco quando o Corinthians teve muito de sol. Isso. E aí, com menos talento que, por exemplo, o Dorival tem em mãos mais. Não, não. Mas acho que ele reinventou jogadores, ele achou situações, ganhou o Yuri Albert. Mas hoje aqui tá dando 6x5 no time titular, por exemplo, né? É. Eu vou de Dorival Júnior. É... Eu acho que o Dorival... O desafio do Dorival chegando no Flamengo era um desafio também... Tenso, assim, né? Porque era isso. Eu não achava que era no nível que o Vess falou aqui, de chegar aos 45. Não fui eu, mas teve torcedor. É, não. Teve gente falando. É... Mas eu acho que sim. Havia um desafio ali, porque eu acho que o Paulo Souza tinha feito muita coisa estranha e a gente agora, ouvindo os jogadores falarem, fica ainda mais claro, né? Alguns atletas começaram a falar. Uhum. Entrevista aqui e ali e tal. Internamente eles tinham essa leitura e era muito óbvio ter isso. E o Dorival chega e acho que o Dorival teve o timing pra entender o momento de fazer algumas trocas, entender a importância de alguns caras dentro do elenco e inicialmente abraçar esses caras, mostrar que ele tava ali. Do tipo de não botar o Vidal pra ser titular? Exatamente. Do tipo com o Diego Alves. Enfim, acho que em alguns momentos ali o Dorival foi... Dorival é muito bom disso, né? De gestão de grupo. Tipo, quando você conversa com jogadores assim, a maioria dos jogadores gosta muito do Dorival, porque ele é um cara que sabe muito fazer isso. Diego falou isso esses dias num podcast sobre... Diego Ribas. Diego Ribas, qual era o mérito de cada treinador, né? Do Jorge Jesus, do Renato, não sei o quê, do Paulo Souza. O Paulo Souza ele pula, né? Mais ou menos. Não tem medo. Mas no Dorival ele fala muito isso, de reconhecer o melhor de cada jogador e tirar de cada um essa contribuição e tal. Foi bem legal a entrevista. Eu acho... Acho que é o Barba Podcast, se eu não me engano. Só pra dar o crédito aí. Eu acho o Dorival muito bom. Além do que é um grande cara, né? Mas votando como técnico aqui, eu acho o Dorival muito bom e acho que ele teve trabalhos consistentes. Ou foi ao Flow Sport Club. Agora eu não lembro mais. Não sei. Votou na... Medo de ser injusto com qual podcast foi. Não sei. A produção vai procurar e vai botar na descrição. Não vou poder colaborar. Pronto. Então o meu voto é no Dorival aqui, porque aí, como disse o Flamiga, pra mim, o Vitor Pereira teve momentos de dificuldade nas decisões que ele tomou, nas entrevistas, em algumas questões. Mas, principalmente, em decisões que ele tomou com o time. Então, sete a cinco. Pensando também no técnico, né? Seis a cinco. Só o time. Sete a cinco com o Dorival. Cássio Fagner. Davi Luiz. Balbuena. Felipe Luiz. Fausto Vera. João Gomes. Renato Augusto. Ou Reynato Augusto. Arrascaeta. Gabigol. Pedro. Treinados por Dorival. Vocês não se acostumaram ainda? Fazer minha paixão. Sim. Tchau. Dona do fã-clube. Dona do fã-clube. Dona do fã-clube. Vamos lá. A gente volta numa próxima oportunidade. É mais. Foi. O Renato, que eu prefiro não saber, eu volto. Mas tem chance de surpreender.